Água, água, aguadeiro, água, água, aguaceiro, água dura, água mole, pega dura, tanto bate até que fura Água, água, aguadeiro, água, água, aguaceiro, água dura, água mole, pega dura, tanto bate até que fura Molha a planta do jardim Corre, lá vem a água da chuva, cai em mim Molha a planta do jardim Corre, lá vem a água da chuva, cai em mim Água, água, aguadeiro Água, água, aguaceiro Água dura, água mora e pedra dura Tanto bate até que fura Água do rio, água do mar Água do rio, água do mar Sou peixinho, vou nadar Sou peixinho, vou nadar Água, água, aguadeiro Água, água, aguaceiro Água dura, água mora e pedra dura Tanto bate até que fura Torneira e água do saio Saiu do saio, água do saio Caiu do caio, água do saio Saiu do saio, água do saio Caiu do caio João bebe água Com cirunia Na sua cidade falta água todo dia João bebe água Com cirunia Na sua cidade falta água todo dia Não mais chafariz Quem diz é o poeta triste Fim doce a fila de palde Bacia, lata d'água na cabeça Anda assim no molejo Pra água não cair Não mais chafariz Quem diz é o aguadeiro triste Acabaram o seu ganha-pão Era vender água Quem lembra a vava da colina Última aguadeira de São Cristóvão Medo esbarra com ele na rua Cada jeguinho traz um quarto em barriga Pensei que fosse de criança sua carga Cabeça de menino Fiado na conversa dos adultos Água, água, aguadeiro Água, água, aguaceiro Água dura Água mole, pegadura Tanto bate até que fura Água, água, aguadeiro Água, água, aguaceiro Água dura Água mole, pegadura Tanto bate até que fura Água